Manipulação de resultados na Série A do Brasileirão envolvendo apostas esportivas. Tem jogador do Santos, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Fluminense, jogador atual do Fluminense, ex-jogador do Atlético Mineiro. Tem muita gente com o nome indicado pelo Ministério Público nos esquemas. Mas isso aí, a gente quer saber, isso vai afetar os times que venceram os títulos no ano passado? Vão anular partidas? O Brasileirão desse ano está em risco? Vamos falar sobre tudo o que a gente sabe até agora, então vambora, mete e marcha, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticas, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. A gente está pertinho de atingir a meta de mil inscritos, então ajuda a gente aí, você vai ficar muito bem informado sobre tudo de futebol, vem para o nosso time, você não vai se arrepender, o canal é novinho, um dia a gente vai ser gigante e vocês que estão logo no início vão ser mais importantes ainda, valeu? Para quem viveu aquela época de 2005 ou leu sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2005, quando teve aquele esquema de manipulação de resultado envolvendo um árbitro de futebol, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando escutem esquema de manipulação é se os títulos, as partidas envolvidas vão ser anuladas, se os títulos vão ser mantidos. Naquele ano de 2005, os jogos habitados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era o envolvido no esquema, todos esses jogos foram anulados e foram refeitos, né? Porque ele interferia diretamente nos placares das partidas como ele era solicitado pelo esquema, né? Já o esquema desse ano é um pouco diferente, né? Vamos falar sobre esse esquema para entender a situação. O esquema foi descoberto, né? Quando o volante Romário do Vila Nova, lá de Goiás, aceitou uma oferta de 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pela última rodada da Série B de 2022, ano passado. Ele recebeu um sinal de 10 mil, mas acabou não sendo relacionado para aquela partida, porque o Vila tinha uma partida importante na quarta-feira, esse jogo foi no domingo, o técnico resolveu poupar o time titular inteiro, ele não foi relacionado. Então, ele já tinha aceito o sinal, ele tentou, então, convencer outros jogadores que jogariam a fazer esse pênalti por ele, né? Mas não deu certo, ninguém aceitou e essa história chegou nos ouvidos do presidente do Vila Nova, né? Que é o Hugo Jorge Bravo. Só que o Hugo, gente, ele é um policial militar. Então, o que ele resolveu fazer? Ele investigou o caso por conta própria e depois pegou as provas que ele reuniu e entregou o caso para o Ministério Público de Goiás. Daí, o Ministério Público seguiu as investigações, aprofundou mais ainda, fez a primeira denúncia há dois meses, né? Somente as jogadoras da Série B, naquela ocasião foram oito. Só que aí, meu irmão, as investigações não pararam, não. O Ministério Público continua em cima e agora nós temos denúncias, prints de conversas entre jogadores e apostadores da Série A do Campeonato Brasileiro, envolvendo jogos da Série A. O Ministério Público indiciou, já denunciou o zagueiro Bauerman, zagueiro do Santos, que ele aceitou, segundo o Ministério Público, 50 mil reais para tomar um cartão amarelo na partida do Campeonato Brasileiro entre Havaí e Santos, no ano passado também, né? Mas o Bauerman não conseguiu tomar o cartão amarelo na partida, deixou a galera indignada, os apostadores que pagaram eles ficaram indignados, começaram a cobrar a dívida do Bauerman e então o Bauerman falou o seguinte, ó galera, deixa então que no próximo jogo contra o Botafogo eu vou ser expulso, né? E aí voltou para o esquema, né? Falou que seria expulso propositalmente, só que outra vez o Bauerman não conseguiu. E para quem viu os lances, cara, na matéria do GloboSport.com, vou deixar o link aqui, desse jogo do Bauerman contra o Botafogo, cara, ele tenta pegar o Jefim, que era um ponto muito rápido do Botafogo, ele tenta pegar o Jefim em diversas situações, e o Jefim muito liso, ele escapa das faltas, tentativas ridículas do Bauerman de tomar o segundo amarelo e ser expulso, mas ele não conseguiu. Aí foi no final do jogo, reclamou com o árbitro e aí sim ele foi expulso ao final do jogo. Só que o que o Bauerman não sabia é que, cara, não conta cartão vermelho depois que a partida acaba, né? Então, mais um prejuízo na conta dos apostadores que pagaram o Bauerman e aí ele ficou numa situação mais difícil ainda com esses caras que ameaçaram ele até de machucá-lo fisicamente, né? Cara, comenta aí que eu quero saber o que você acha desses jogadores de Série A que recebem um salário altíssimo, né? Muitos deles recebem mais de 100, 200 mil reais por mês e os caras ainda assim resolvem entrar num esquema desse, né? Correndo o risco de acabar com a carreira deles. Quero saber o que vocês acham sobre a escolha desses jogadores aí que, pra mim, é falta de alguma coisa na cabeça, né? Os outros jogadores da Série A que foram citados, mas ainda não foram denunciados pelo Ministério Público, tem só os prints deles conversando ou uma tabela que eu vou mostrar mais pra frente de pagamento dos próprios apostadores. Um deles é o Natan. Natan que hoje tá no Grêmio, na época em que ele se envolveu no esquema, ele tava no Fluminense. Os prints sugerem que o Natan tinha um acordo pra receber 70 mil reais pra levar um cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza, né? Que foi no Maracanã. Eu tava lá, inclusive. Mas o Diniz não botou o Natan de titular. O Natan disse pra quadrilha durante a semana que seria titular. E pra desespero da galera, ele não foi titular. Eles desesperaram aí no print. E aí, quando o Natan tava na beira do campo pra entrar, o Cano fez um gol e o Diniz resolveu mudar a substituição. Entrou o Martinelli no lugar do Natan. O Natan não entrou. Então faz o Elia aí, Germancano, prevenindo um problema aí a mais pro Fluminense. Mas o Natan ainda não foi denunciado. Ele não foi denunciado hoje. Ele tá só envolvido na investigação. O outro jogador citado é o Vitor Mendes. Esse sim, tá no Fluminense hoje. Só que na época ele jogava no Juventude. Na época que ele participou do esquema, né? Ele pertence ao Atlético Mineiro, que tá emprestado ao Fluminense. E na época ele tava no Juventude, né? Móis enrolação. Ele deveria tomar um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza do Campeonato Brasileiro. E esse cumpriu. Realmente tomou o cartão amarelo. E segundo o sprint, ele teria recebido 35 mil por esse cartão amarelo aí envolvido no esquema. O Vitor Mendes ainda não foi denunciado, mas o Fluminense decidiu afastar ele até que essa história toda seja melhor esclarecida, né? O Richard, que hoje tá no Cruzeiro, vem sendo titular nas últimas partidas do Cruzeiro, também foi envolvido, teve o seu nome envolvido na época que ele fez a treta. Supostamente ele jogava no Ceará, não foi no Cruzeiro. O Cruzeiro também resolveu afastar o Richard, embora que também ainda não tenha sido denunciado, né? No América Mineiro, teve o Nino Paraíba, o Mateuzinho e o Dadá Belamonte, que tiveram seus nomes envolvidos. O América Mineiro marcou uma reunião com esses três jogadores pra decidir o que fazer, pra ouvir a versão deles também, né? Pedrinho e Brian Garcia, do Atlético Paranaense, apareceram nessa planilha aí que tá na tela de pagamentos dos apostadores. Eu sei que não dá pra ler muito bem, mas essa planilha, vou deixar aqui a reportagem do Globo, onde aparece essa planilha, e aí o Atlético também resolveu afastar esses dois jogadores até que seja esclarecido de forma melhor, né? Essa lista aí, cara, tinha até ex-jogador do Flamengo, cara, o Max Alves, que era da base do Flamengo. Mas esses jogadores aí ainda não foram denunciados, como eu falei, ainda não tiveram a comprovação na participação do esquema. Todos estão sendo investigados ainda, né? E agora, o que vai acontecer com o Brasileirão, com os times? Galera, em relação à anulação de partidas ou dos títulos do ano passado, eu tô falando aqui agora, eu tô falando a minha opinião, tá? Isso não é uma informação, é o que eu acho sobre o assunto. Eu acho muito improvável que anulem títulos ou partidas do ano passado, a menos que seja uma coisa muito escrachada, assim, em muitos jogos, né? O que não parece que aconteceu, porque parece que eram só apostas de cartão, de expulsão, nada que prejudicassem diretamente o resultado da partida, né? Então eu acho difícil que anulem esses jogos. A gente já tá até em outro campeonato, os times do ano passado não são mais os mesmos, né? Mudou o elenco, mudou tudo. Refazer esses jogos não faria sentido, né? O resultado esportivo seria diferente. Mas, galera, se descobrirem que esse ano essa quadrilha continua atuando, ou outras quadrilhas continuam atuando no Campeonato Brasileiro atual, aí eu acredito que exista realmente boa possibilidade de anularem esses jogos em questão e, de repente, mandarem refazer, né? Esses jogos que, supostamente, desse campeonato. Mas o do ano passado, com certeza não. Esse campeonato não tá em risco de ser paralisado ainda, porque ainda não descobriram nada envolvendo esse campeonato. Então, essas notícias estão saindo por aí de que vão paralisar o campeonato. É tudo fake news, por enquanto. Em relação aos jogadores, na justiça comum, eles podem pegar de 2 a 6 anos de cadeia denunciados até aqui, nesse primeiro momento. Foi o Eduardo Bauerman, do Santos, tá indiciado. Gabriel Totas, do Juventude. Vitor Ramos, que na época ele tava na Portuguesa, hoje ele tá na Chapecoense. Igor Carius, que fez atleta no Cuiabá, hoje tá no Esporte. Paulo Miranda, na época do Juventude, hoje tá no Náutico. Fernando Neto, ex-operário, hoje tá no São Bernardo. E o Matheus Gomes, que é o goleirão do Sergipe. 10 apostadores da quadrilha também foram denunciados, tá? E na esfera esportiva, os jogadores podem pegar de 1 a 2 anos de suspensão, multa de 100 mil reais e até banimento do esporte. Os caras podem nunca mais poder se envolver em qualquer esporte. O bagulho é sério, hein? Ainda vai dar muita treta isso daí. Pode apostar, ainda vai aparecer muita gente envolvida nisso. Acho que é só a pontinha do iceberg que a gente tá vendo. As próximas fases da investigação do Ministério Público vão desenrolar mais coisas. E assim que aparecerem novas informações, a gente vai falar aqui no canal. Então, cara, se inscreve aí pra não perder nada. Deixa o seu like pra me dar aquela moral de sempre. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!